Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Por volta das 11 horas da manhã desta quarta-feira, uma panificadora foi assaltada na Avenida Tefé. Os assaltantes levaram dinheiro da padaria e levaram também pertences de clientes, incluindo bolsa e celulares. A polícia foi acionada, mas ainda não conseguiu prender os criminosos. Como vocês podem ver, vídeos da câmera de segurança flagraram o momento do assalto. E aí Para mais notícias como essa, acesse a editoria Polícia. Eu sou Joana Rebouças do Portal Norte de Notícias. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.